Sejam bem-vindos a mais uma parte da Vipendo Archeon aqui no canal do Zang Na última parte apareceu o exército do Sarturael aqui perto da nossa província que a gente está E agora a gente vai aguardar ele vim atacar a gente porque a gente vai pegar os reforços de Kharak Zifling Para se juntar a guerra e fazer uma guerra mais legal do que só dois exércitos do caos se batendo Legal porque tem bastante variedade na batalha Acho que aqui em cima não tem nada que eu posso fazer, a câmera está torta também Agora sim, está só terminando de construir isso aqui, vai gerar mais dinheiro para a gente Preciso de 8 de crescimento para construir isso aqui A Vert compensa mais fazer esse aqui, 8 de crescimento também Que aí dá dinheiro, esse aqui só vai dar um movimento de campanha e bônus para o exército que está defendendo isso aqui Então a gente vai continuar falando sobre a história do Archeon E agora o período chamado como a Morte do Deus Lobo Deixa eu ver o que o Imperio está fazendo Expulsando meus vassalos da região de Kislev Então Archeon, o 3 olhos, rei guerreiro do norte, grande rei de Norska O escolhido do escuro, grande e idiosíssimo guerreiro que jamais andou na terra estava em marcha Quando em seu despertar veio toda a fúria do norte A gente, cada tribo e guerreiro de Norska que proferiu um juramento de espada a ele Iriam lutar a última batalha para acelerar o destino do mundo Diante da sua poderosa horda e todos os olhos ascendentes dos deuses Essa poderosa frota de barcos longos desembarcaram nas regiões de Kislev Mas não foram vistos Centenas e centenas de olhos vermelhos que assistiram das sombras Com medo das tribos atrás de tribos que apareciam nas costas e não fizeram nada A antiga costa de Nordland E pera ai que acho que está acabando o turno então Vamos parar um pouquinho Vamos ver se ele vai atacar a gente mesmo com os anões ali do lado Tomara que sim, porque vai ficar bem legal a batalha Mas é bem provável que ele tenha batalha relâmpago também, então ele vai enfrentar a gente sem reforços A gente vai descobrir já já E... Atacou Tá, viu os reforços aqui, mas ele usou batalha relâmpago como eu imaginei Então a gente vai enfrentar ele sozinho mesmo Então vamos lá enfrentar a Sartorael, o observador eterno Campo aberto para variar E bora lá Beleza, vinte e dois vintos de magia dá para tentar pegar um pouquinho mais, afinal o máximo é quarenta Ah, três a mais, tá bom A arca é você ficar bem aqui no meio, a gente vai ter que correr para cima deles Porque eles tem quatro canhões, se não me lembro bem E a gente só tem um, então a gente está meio que em desvantagem nesse quesito Vocês vem aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui Guerreiros do caos de alabarda Precisa ficar aqui na lateral Porque é bem provável que a cavalaria deles venha por aqui Os coloridos de alabarda também fiquem aqui Vocês, restantes Aqui a ataca dessa galera Crias do caos Também, cavaleiros do caos, vou deixar um de vocês aqui na esquerda Muito com a carruagem do caos Canhão pode ficar aí mesmo Nossa galera da mantícora pode ficar aqui Campeão dos aspirantes no meio da zona aqui Então sem mais delongas Espera aí, pausa Canhão do caos você vai acertar um grupo de... Pode ser um canhão ou um zigueiro do caos aqui da frente mesmo O resto, todo mundo indo para frente Vamos dar uma olhada na galinha gigante ali Vamos dar uma olhada na galinha gigante ali Está usando magia ali Vamos cortar essas asas fora aí Vou usar de cortina, viu Vamos mandar os nossos canhão de mantícora lá atrás Já para pegar esse... Esses canhão dos infernos Espera aí, slumou rapidamente Vocês vêm aqui brigar com essa galera aqui Vocês vêm aqui brigar com essa galera aqui Já usou uma... Cova das sombras aqui atrás da gente Archeon Archeon vai brigar com o Sartorael Porque ele está precisando Vocês vêm aqui atrás da cavalaria Vamos ver Um de vocês encata aqui Vamos derrubar essa galera Archeon, vamos usar uma magia super lançada aqui Assim que você castar ela Assim que você castar ela Eu vou usar a Tempestade de chão também Espera aí que falhou O Sartorael está batendo a gente Então está meio difícil lançar magia Lança magia meu filho, por favor Vocês podem pegar esse grupo aqui De cavalaria Agora eu consegui usar a magia, muito bom Usa outra aqui já Usa outra aqui já Enquanto aquela lá é castada Não dá muito para saber de quem é quem aqui Mas a gente tenta Usa o debuff aqui já na galera que está em volta Você usa a marca de tizente aqui Aqui Um grupo aqui de cavaleiros pegou a gente Vamos dar uma explosão aqui Vamos dar uma explosão aqui Sai de perto essa galera Usa o negócio do desente aqui mesmo Usa o negócio do desente aqui mesmo E esse aqui Quem é nos infernos pode mirar Aqui nas cegueiras do caos Como é que estamos aí Vocês aqui de alabarda Estão sapecando os cavaleiros dele Muito bom Cavalaria, sai daí Deixa a galera bater sozinha que vocês estão atrasando a parada Arquion não está na batalha, como assim? Aqui para você bater nessa galinha gigante aí Tempestade de fogo já pegou aqui neles Tempestade de fogo já pegou aqui neles Junto com uma explosão no canrão Isso com certeza vai ter machucado É, Sertura, eu esperava mais de você Imagina se meus vassalos tivessem participado da batalha Então vamos acelerar aqui agora Tem que deixar devagar É só a gente derrubar essa galinha aí E aí Um Aí E o Sarturel caiu. Nas mãos do Escolhido Eterno. Agora é só tentar perseguir o máximo que a gente conseguir. Não vai ser muito porque já está todo meio longe. Mas vou tentar. As cegueiras já vão sumir. Tem uma galera aqui. Também acho que não vai dar tempo porque já estão chegando na linha. Então acabou. Vamos sacrificar esse desafiador que não fez nada além de perder vergonhosamente. Nossa. Onde que a câmera me jogou? Vamos lá. Aqui. Defensor confiante. Quero baluartes aqui e ali. Comece a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Liderança mais 10% ao defender. O Escolhido Eterno. A senhora da transformação cai diante dos pés de Arkion. O último de uma longa lista de desafiantes a serem derrotados. Essa perfidia do deus do caos tisente não se concretizou. Como será que este é o seu plano? Cabe ao seu grande enganador. Cabe ao grande enganador proclamar Arkion como verdadeira escolhida eterna. Favorito de todos os deuses do escuro. É dele direito de liderar as hordas com um punho de ferro. Triturando civilizações em pedaços. Louvemos ao Escolhido Eterno. Senhor dos fins dos tempos. Tecnologia pesquisada. Marcha infernal. Os deuses do caos estão ficando impacientes. Ao considerar um pouco de grandeza. Faz os seguidores marcharem mais rápido. Agora temos esse bônus aqui com um monte de facção. Possivelmente eu posso pedir para o Morgor parar de guerrear com os meus amiguinhos. Eu teria que declarar a guerra com ele e pedir paz em seguida. Mas como eu sei que vai demorar pra caramba eu vou fazer isso. Então... Deixa pra lá né. Ahn... Aqui vamos colocar o que agora? Nível 34. Defesa corpo a corpo? Defesa corpo a corpo já está em 96. Nem precisa colocar mais. Aqui vai melhorar os cavadores do caos. Aqui os heróis glorificados. Aqui os heróis glorificados. Põe aqui. Vai melhorar as cores do caos. Quem mais subiu de nível? Rivaldi. Coloca... Especialista. 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 Agora vamos sair aqui do modo acampar. Vamos atacar esse exército aqui de novo. Eles não vão recuar. Afinal eles só vieram aqui para lutar com Arkham. E como eles já perderam... Não tem o que eles fazerem. Vamos matar os prisioneiros para ganhar a força da arma. Ação destruída. Espera ai. Não vi o que eu venho ali. Poção da temeridade. Aqueles que beberem desse extrato podem ser touros. Mas são touros corajosos. Isso sim. O Arkham subiu de nível de novo. Vamos colocar o que agora? A espada do caos também vai melhorar as cavadores do caos. Que eu pretende ter mais depois. Então vamos colocar isso. E esse último ponto... Aqui para melhorar a artilharia seria interessante. Monor. Vamos colocar para vocês aqui o Dumpner. Eu poderia já atacar para a Ravon. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui perto. Aí eu vou acampar. Eu vou tirar essa carruagem do caos aqui. Recrutar um canhão dos infernos. Pegar a Karak Zifflin. E mandar eles atacar um monte forte. Eles estão fracos. Mas como eu estou perto. Vai pegar reforço. Aí eles vão querer ajudar. Aí como eu já estou aqui acampado. Eu já posso recrutar. Sem perder meu movimento de campanha. O que é muito bom. Não consegui fazer o ataque. Que tecnologia que eu pego agora. Reduzir a manutenção. Cavaleiros do caos. Aumentar o nível do herói glorificado. Eu pego esse aqui que diminui a manutenção dos guerreiros do caos. Embora o outro bônus ali não sirva para nada. E esse aí vai servir para alguma coisa. Quem que está em guerra? Um dos meus vassalos aqui com o Morgor. Só Varg. Varg Krekadgak. Eu vou tentar. Eu tenho um pacto de não agressão também. Então se eu quebrar esse pacto. Ferro. Eu posso encerrar o pacto. Aí eu declaro guerra. Na verdade eu tenho que esperar 10 turnos para que fique bom de eu declarar guerra. Senão vai que um monte de gente quebrar tratado comigo aí. Então eu vou esperar 10 turnos. Sem problema. Eu não vou brigar com ele mesmo. Eu só quero declarar guerra. E depois cancelar a guerra para ele parar de declarar guerra dos meus vassalos. Ok. Só passar o turno mesmo. Agora que o desafiante foi embora. Não tem quem possa impedir a nossa invasão. Então a antiga costa de Nordland estava repleta de guerreiros com elmos de chifre. A antiga costa de Norsica. E nessa época dessa invasão a lua de Morse Lieb. Que é a lua que é importante para a homensfera. Ela estava com as suas últimas luzes fortes. Causando que as ordens de demônio aparecessem entre os véus das dimensões. O véu estava bem fraco. Então eles conseguiam passar facilmente para esse mundo. Tão vasta e anárquica o exército levaria semanas para receber ordem. Mas como os guerreiros de Norsica já estavam totalmente subjugados. Por Arkham eles conseguiram invadir facilmente as regiões. O conselho dos treze dos Skaven. Vendo que eles estavam em completa desvantagem comparada com a horda de Norsica e do Caus juntas. Eles decidiram se desarmar e jurar lealdade para evitar essa invasão. Ficando junto lado a lado aos bárbaros. O grande rei de Norsica aceitou. E os Skavens foram permitidos para servir. Porque eles eram afinal crianças do Caus tanto quanto os homens feras são. Então eles poderiam se ajudar e provar-se valiosos conforme o tempo fosse passando. E o Caus conseguiu bater no exército do Império ali. Muito bom. Só fiquei triste porque o cara que Ziffrin não quis aqui atacar a cidade que eu pedi. Mesmo eu de estando de reforço aqui. Espera, eu estou recrutando ainda. Deu dois turnos para esse canhão. Caramba. Então tá bom né. Mais dois turnos e eu posso pegar esse aqui. Esse aqui também é muito bom. Aumenta a contribuição dos vassalos. Que já está alta. O nosso herói. Ô Musilão, faz favor para mim. Ataca o Castelo Artoa aqui antes que ele se fortifique muito. Você vem pra cá e ataca as unidades do Borremond. O Borremond é bem forte se você deixar ele montar um exército muito bom ou pegar muito level. Então é bom ser muito cuidado. Então passamos de turno de novo. Passamos de turno de novo. Passamos de novo. Ok. Passamos de novo. Conforme Arkham foi marchando para a região de Middenheim, os defensores da cidade se protegeram, porque aquela cidade era conhecida como para ter uma defesa extremamente resistente, suas muralhas eram lendárias, e o eleitor Boris Todbringer, que é o líder dessa região, tendo sua rixa com Khazrak, ele decidiu resolver essa disputa de uma vez por toda e mandou seus cavaleiros do Lobo Branco para irem atrás dessa besta de uma vez. Só que nessa busca por vingança, Boris Todbringer acabou sendo morto, e assim Middenheim ficou vulnerável sem o seu poderoso líder. Assim, quem assumiu a defesa da cidade de Middenheim foi... cadê o nome do cidadão aqui? Valtain. E com a ajuda dos grandes deuses do Império, Sigmar e Urik, o guerreiro estava certo que ele poderia trazer Archeon na batalha e derrotá-lo sozinho. Pela parte do rei de três olhos, ele conhecia Valtain muito bem, e estava igualmente determinado a exterminar esse pretensor do sul, que a sua falsa crença nos deuses falsos não levaria ele a lugar nenhum. Vou fazer uma acelerada aqui que está acabando o turno, que essa parte da história é bem grande mesmo, então a gente tem que fazer algumas pausas aí, e tem tempo de vídeo ainda para a gente ler bastante coisas. E aí Tá, terminando de grudar o que nos infernos, mais uma vez os anões não vieram me ajudar, Vamos focar aqui em derrubar a Bretonnia Devastos para eslanesh, preciso do movimento de campanha Velho e traiçoeiro Irá sempre trazer a juventude e a exuberância Derrotou o Cassion de Paravon Ganhamos atributos de vigor forte, então a gente vai cansar menos na batalha Se não me ajudou, estou bem triste com você, mas tudo bem 8 de crescimento, por que eu não posso levantar esse aqui? Você só pode agregar essa condição, eu posso agregar todos os consoles necessários nesse povoado Que console necessário? Não está falando nada aqui Ah, Tiger 3, Catedral do Caos Ah, então tenho que melhorar esse aqui primeiro Antes de ir para essa Tá bom então Vamos esperar 10 de crescimento aí para construir o que precisa Consegui atacar as unidades do Borja Mondi O massacre começou e a batalha se juntou nas muralhas de Mindenheim Onde, para eu ser um homem do Norte Onde, para eu ser um homem do Norte Seria necessário andar nessas muralhas Em pessoa Opa! Facção do Morgo Flutes do Greed, o que significa que meus vassalos estão livres? Diversos senhores de guerra de Norska e muitos outros que nem são conhecidos por nomes Mas entre eles estavam Egil Stribjorn e Ragnar, o Tragadores e Sven, Mão Sangrenta Engra, a Espada da Morte Ulfric, o Errante Valkia, a Sangrenta Sigvald, o Magnífico Skyla, Anfingrin E Valnir, o Ceifador Lideravam-se os homens da tribo através do Campo Sangrento de Batalha Enfrentando os covardes Minilandes Que se esconderam no topo de sua montanha Para fugir da Fúria do Norte Os homens de Isling levantaram seus machados sangrentos Cortando a carne do inimigo Gritando de maneira bestial o nome do seu Deus do Sangue Corne Os Bárbaros Bjornens Bravejosos Levantavam seu poder de fogo com seus canhões E as suas bestas Para cima dos escudos triangulares Que quebravam lentamente No lado do exército de Middenheim As tribos de Norsk continuaram lutando Com uma determinação catastrófica Da sua raça E eles mataram para a glória de todos os deuses do escuro Mas embora o massacre continuava Os homens de Midland Se lembravam das histórias antigas De seus antepassados Que contavam que a cidade de Uruk Afinal era Continuaria sendo Inconquistável Enquanto a chama do Deus deles queimavam Deixa eu acelerar aqui Porque está acabando o turno Não sei quem destruiu a facção do Morgor Mas muitíssimo obrigado Não há nada mas batalha O Boemon veio aqui Atacar a cidade de Langille Queria poder andar para bater nele também Mas não dá Então vamos melhorar aqui a Catedral do Caos Não vou alcançar eles nesse turno né então Poderia já vir aqui para Parravon Mas eles tem duas cidades aqui E o perigo mais imediato No momento é Bastone Então Essa Bastone aqui vai ter rebelião Mais perto do que a Castela de Artois Então vamos para a Castela de Artois primeiro Ahn Não queria ficar muito para trás Mas de qualquer jeito eu vou perder meu movimento Para Devastar a cidade ali em cima Então vamos acampar um pouco aqui Nosso herói aqui que subiu de nível Põe mais um ponto e atacar Unidades E atacar Gornção Assassinar Espalhar ordem pública Treinamento E a Hora do Caos Me ataca aqui Borremond Eu tenho pouca unidade Mas eu preciso te bater tranquilamente Daqui a pouco eu estou montando o exército do Caos Para minha renda ficar pelo menos uns 3 mil Cleguspe eu fui encontrado Mas Na região de Falskleg O destino de Midinland Já estava sendo selado Porque Teclas O Senhor dos Feitiços de Ultron Estava tentando uma Maneira desesperadora de impedir a invasão do Caos E para isso ele iria fazer a ressurreição de seu irmão Tyrion Que agora Estava limpo da maldição de Enerion A encarnação da Luz Para rever seu irmão ele precisaria das energias De um dos primeiros e mais fortes Deuses do Império O Uric em pessoa Da qual sua forma física Foi queimada E cega pelo fogo De uma grande montanha O fogo queimando acima Era fascinante Teclas roubou a chama E com isso matando O grande Uric Arrogantemente acreditando no seu plano Que seria a única maneira de salvar o mundo do Caos Os deuses do Escuro riram E Meio que zoaram O mago elfo Porque ele apenas precipitou A aniquilação que ele mesmo Estava tentando prevenir Ventos da dor O mundo se rende àqueles que dominam Os ventos da magia Relâmpagos caem do céu separando almas da carne Enquanto os chamas arrancam a pele dos ossos Magia pode mutilar inimigos Em dezenas de pedaços Ou não deixar nada Além de uma mancha de sangue Onde eles estavam O poder dado pelo cataclismo Muitas eras atrás Agora pode ser dominado E usado para trazer ruina E destruição Nos nossos inimigos Todos aqueles que sentem O chamado da magia Sentem ela crescer Enquanto o mundo se destrói Sob a influência do caos E a vontade de também destruir Se torna mais forte A cada segundo que passa Ok Revolta sub de nível Vamos para aquele Skill Dump clássico Não é todo mundo que tem tanto Ponto para colocar Igual o Arkion Então eu vou confiar Que vocês vão conseguir Derrubar essa cidade Aí Ou não Mas eu vou ficar aqui perto Então caso vocês queiram Pegar a cidade Fim doce livre Para isso Vou ficar saqueando Assim eu não preciso nem perder Meu movimento de campanha Sim Vou perder de qualquer jeito Mas assim eu posso andar mais Um pouquinho Ataca as unidades aqui Envolve um monte de novo Não quero que ele recupere Se bem que o Mucilão podia Se mexer um pouquinho Agora a lição de vocês Conseguem segurar tranquilamente Uma rebelião Então não estou tão preocupado Ai quantos turnos que falta Para construir isso aqui Três turnos Ok Então o povo de Middenheim Depois disso foi desolado Por um choro de Luto e horror inimagináveis Como a chama de Quando a chama de Urk Estava no seu último suspiro E deu o sinal de sua morte Apenas um imperial Se manteve firme Diante toda a onda De guerreiros nortenhos E na sua própria mão Estava o martelo de Sigmar Em pessoa Valtem Quebrou as linhas dos poderosos E lendários E lendários Senhores do Nord Ah Cara Exifre Você está brincando comigo Ok Eu definitivamente Parei de acreditar nos meus vassalos Eles podem fazer alguma coisa De vez em quando Mas a maioria das vezes Eles só me decepcionam Porque eu estou do lado da cidade Era só o cara que se enfrentar Que ia pegar a cidade para ela Que ia dar reforço Mas eles não quiseram fazer isso Então eu desisti E vou começar a devastar Eu mesmo Que eles só estão me atrasando Mas Valtem se tornou uma lenda entre os guerreiros de Norsca Porque todos eles queriam matá-lo para a glória dos deuses do escuro E finalmente Arkeon em pessoa Tomou o campo de batalha Ele enxergou Valtem Que trouxe para ele um combate corpo a corpo Apenas entre os dois O rei dos três olhos É Zoou O campeão de sigma Chamando ele de indigno De um poder Sobre-humano Monor Skill Dump Ok Então já que vocês não querem me ajudar Cara que zifrem Sinto muito Devar a sua pesada na nexa Pegar o movimento Bandeira do Lamento Aqueles que caminham sobre a bandeira do Lamento Sabem que seus inimigos se encolherão de pavor Pois a face funece na bandeira Lamento e gêmea Cirrando o terror Essa bandeira seria legal colocar no Rivaldi aqui para ele segurar para mim Não sei se ele pode Acho que não É só O senhor do exército que pode colocar essas bandeiras Na verdade ele até pegou aqui já Arkeon para você Vamos colocar o que agora meu querido? A força da arma sua já está absurdamente alta Vamos colocar Vamos botar Vamos botar Vamos continuar aqui na artilharia que eu falei que ia colocar Aumentando a distância que ela dá Agora não dá mais para fazer nada A gente está ganhando 2 de crescimento por turno basicamente, o exército de Mucilão finalmente está tomando uma atitude aqui e vindo para cima, então eu realmente espero que eles consigam fazer alguma coisa, eles tem quase nada de bom no exército deles, então não botaria muita fé, mas vamos ver, posso estar errado. Embora Valtem estava muito confiante que ele conseguiria ser o mais forte de sua raça, ele com certeza não conseguiria aniquilar o escolho de Eterno. Os dois guerreiros trocaram golpes que mexeriam a terra e estavam intrigados com o tamanho de destruição dos seus poderes, que poderiam aniquilar qualquer poder, qualquer homem mortal, dezenas de vezes. Dois destinos na guerra, duas pontas do destino tentavam controlar o combate e o resto da batalha simplesmente acabou no chão, onde os guerreiros viveram e morreram, onde os heróis viveram e morreram dezenas de vezes. A poderosa batalha cessou por um momento, quando Gregor Martak, cheio da sua partícula de deus de Urik, tentou intervir e desferir um golpe em pêndulo a favor do Valtem. Enquanto estava transpirando, a morte de Herald não foi a mais poderosa das mortes causadas por Arkeon, mas foi causada pela mão de um Lorde dos Vermes, que decapitou o herdeiro de Sigmar. O olho de Sherian acendeu com uma estrela morrendo e todos aqueles que se juntavam em volta de Arkeon sentiam a força de um deus dentro dele. E após a morte de seu campeão, os guerreiros de Middenhaim estavam completamente desacreditados na batalha e finalmente a cidade caiu para os guerreiros de Norska e os guerreiros do Caos e toda a sua horda que vinha junto. Isso foi grande, deu umas travadas, porque tem certas coisas que você lê de uma maneira de inglês e você tem que traduzir e fica meio difícil. Chegaram as Malas do Lante, espero que não seja o exército do Morgor de novo. Vamos ver se vocês vão querer enfrentar a gente. Vamos lá, vamos. O Matador de Duques, talvez ele deveria ter escolhido uma vida de ermitão em vez de cavaleiro. Bônus contra Cagrande mais 15. Armadura do Apostador, Hanal de Deus dos Ladroenses, capacidade dos jogadores, abençoa a sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Ok, vou devastar essa aqui para a Eslanesh. Ah, essa aqui melhora a Infantaria Monstruosa, essa aqui a Cavalaria. Vamos gastar esses últimos 3 pontos aqui para melhorar a Cavalaria. E agora a gente vai descer aqui para o Castelo Bastone. Ficar atacando a Guarnição, vou deixar a Languilha ali que vai morrer para a Guarnição. Ou para a Rebelião. E vou descer aqui para o Castelo Bastone depois. Em seguida atacar a Bordelot, finalmente, que já era o que eu estava atacando eles faz tempo. Se o Mucilão tivesse se expandido como eu queria. Espero que os alunos de caras de Zifling agora também façam alguma coisa de útil. Acelera. Talvez eu deixe esse vídeo um pouquinho maior do que o normal, porque o normal é sempre uns 40 minutos. Só para adiantar um pouco as coisas, porque sair da Bretonha está meio difícil. E ainda tem muita coisa para devastar por aqui. O que atrasa mesmo na Campanha do Caos é esse negócio de você devastar uma cidade e você tem que passar o turno. Aí demora horrores. Com um único exército. Daqui a pouco eu consigo manter dois. Aparentemente a facção do Morgor voltou, infelizmente. Quando a gente acha que a gente se livrou deles, o evento põe eles de volta. Mas eles nasceram no meio do Império agora, então acho bem difícil eles chegarem na região de Norsk de novo. Para começar a brigar lá. Mais exércitos de uma esfera surgindo por aí. Ok, Arkeon vamos... Cadê os olhos de Mucilongo que estavam aqui? Ah, entrei com o Rony. Vamos vindo até aqui. Duvido que essa galera ali vai conseguir destruir a cidade de Bastoni, mas eu não vou dar um crédito para eles tentarem. Agora a gente pode construir isso aqui. Acampamento dos Salteadores. Vamos fazer isso. 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 Os Zampiros espalham bastante também para a região perto do Império. Estão quase na província de Rikland. Na verdade já estão. O Gromburgo está com eles. Tentando evitar lutar mais batalhas de circo aqui na Bretônia porque a gente já fez bastante batalha de circo na Bretônia. Aí vai ficar muito repetitivo e a gente ainda tem um monte de facção para derrotar, então a gente precisa de mais variedade. E fazer a mesma batalha de circo do mesmo jeito com a mesma facção é meio cansativo de vocês estarem assistindo. Então eu só quero sair da Bretônia o quanto antes. Então eu quero sair da Bretônia o quanto antes. Vamos devastar para acelerar a nossa pesquisa. Bastônia foi destruída, ótimo. Menos uma facção da Bretônia. Coloca aqui. E vamos botar aqui agora para reduzir o cansaço do nosso exército. Aqui com Skill Dump. Rival de Skill Dump. E agora vamos para Bordelow, que está mais perto. Veio para o Parravon, mas Bordelow está mais perto. Cadê o meu carinha aqui? Ah, é esse aqui. Galdi vindo para cá. O Albrecht está com o exército cheio aqui. Vamos começar machucando o exército dele. Mas não deve ter nada além de camponeses nesses exércitos. Vamos ver se o Duque Vermelho vem para cá dar uma força, atacando já para Ravon, adiantando meu serviço. Os meus vassados aqui de Norsk começaram a se expandir de novo para as regiões aqui. Pelo menos Varg está voltando para as províncias que tinha antes. Marimburgo convidou os elfos a brigar com a gente. Achei até que a gente já estava em guerra com eles. Desculpa, falei bocejando. Achei até que a gente estava em guerra com eles. Mas se não estamos, tudo bem. Só duvido que eles vão ser deflorestas para brigar comigo. Isso quase nunca acontece. Tecnologia pesquisada. Aspiração à grandeza. Qualquer Guerreiro do Caos ambiciona grandes proezas em nome dos deuses do caos. Pois Demonescência aguarda os melhores dentre eles. Mais uma esfera chegando. A gente só tem mais essa aqui para pesquisar. Esse aqui vai diminuir a maltenção de alguns dos campeões aspirantes. Então vamos pegar essa aqui. Vai gastar 40 mil da nossa renda. Quase tudo que a gente tem. Só que essa é a última tecnologia que gasta tanto. Essa aqui gasta 100 mil. Caracas. Tecnologia não esqueçada. Sacrifício para Khorne, Nurgos, Lanesh. E depois a gente tem que escolher um deus aqui. Tá, mas vamos fazer essa aqui primeiro. Depois dessa já pesquisa essa daqui. Que reduz o tempo de recarga dos nossos canhões. A gente não vai alcançar nesse turno para atacar a cidade já. Vamos saquear. Mas vamos vir até a beiradinha aqui. Só para dar um alô nele. Aqui a gente fica... Vamos saquear. Ganhar uma grana. Se prepara aí Albrecht. Porque a gente está chegando. Eringard até agora está nesse vai e vem. O Império pega. Aí o Skaven pega. Aí o Império pega. Aí o Skaven pega. Aí vem o Krakadagak e pega. Aí vem o Império pega de Krakadagak. Só nesse vai e vem. Aí vem o Krakadagak. Aí vem o Krakadagak. O Morgor declarou guerra em uma galera. Aparentemente tem um exército do Morgor aqui perto de Krakadagak já. Então... Minha teoria deles ter nascido perto do Império ali acho que não estava tão certo. Mas quando eu cliquei na venta foi para uma província do meio do Império. Então teoricamente devia ter nascido lá. A menos que já tenha nascido mais dois exércitos para ajudar a gente. Tecnologia pesquisada. Pacto demoníaco. Pactos com os deuses do escuro não devem ser tratados de maneira leviana. Mais uma esfera. Caraca. E não é toa que não sobrevive ninguém. A dádiva digitizante. Um plano do grande transformador cujas sementes foram plantadas séculos atrás. Mostrou-se frutífero. Isso ajudará a nossa causa. Vamos atacar... O que está mais forte? A guarnição. Vamos atacar a guarnição agora. Mas não consegui. Tudo bem. Põe aqui e aqui. Archeons vão aqui para cima da cidade. Construir uma torre no Marite. Só para facilitar a nossa subida no muro aí. Olha! Não é que você saiu mesmo da floresta? Quem diria! Eu até ajudaria vocês, mas infelizmente estou ocupado no momento. Quando eu derrotar a bordelou, eu vou batendo do outro. E aí não especial a cozinha tan lesinho que eu Copa SODRA. Vouプompá-nos gritos para que cor tenha tempo. Nós bastaremos aqui agora. Porque nós estamos aqui, insanlarral на鏡 para que比率... ... A ver dessa vez... T cala-seatore! Uindo! T cala-se, ia ser esse dia o outro! T cala-se é louco Ü Station! Criam de蔵! Está aí os veículos do morgo, devastando a Zengraad. Espero que o Durton não vá para cima do meu outro exército lá em cima. Aquele lá não vai conseguir brigar com a Floresta nem ferrando. O Durton veio aqui em cima, mas já perdeu metade do exército para fazer isso. E a cidade de Karak Zifling não vai conseguir fazer nada contra. Porque a cidade está com uma guardação bem alta. Sinceramente vocês não tem nada demais na guardação de vocês, só arqueiro, arqueiro para lá e para cá. Então eu vou passar dessa. Não tem muita batalha de cerca nessa campanha ainda, então não se preocupem. Mas realmente eu não quero ficar fazendo uma batalha repetitiva. Martela e Bigorna, mesma coisa que a gente ganhou para o outro. E vamos vindo aqui agora para a Tane, finalmente exterminar essa facção. Você vem aqui atrapalhar o Durton. Melhoria de Horda, vou melhorar. Ou eu posso fazer o seguinte... Eu posso executar o Sartorael agora. Interessante, hein? Mas vamos pegar o Sigvold. Eu vou deixar ele nessa outra província que ele vai ficar ganhando crescimento. Porque essa posição aqui ela dá crescimento para os exércitos que estão na província. E eu quero deixar ele aqui ganhando crescimento e montando um segundo exército para mim. Que está na hora de a gente ter um segundo exército, né? Pelo amor. Aqui a gente está com 13 de crescimento. E o Império continua atacando tudo. E ninguém ataca ele. Por exemplo, aqui a gente está nos岁. E o Pelo... O Pelo... O Pelo... O Pelo... O Pelo... O que é isso? Mais uma esfera, e vamos para a quitânia. Não vou subjugar, devasta, para atizante, para acelerar suas pesquisas. Espada do Tormentador, aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da espada do Tormentador, não conhecerão somente a dor, sua própria mente será destruída por agulhos terríveis. Mais uma facção da Bretona destruída. Beleza, o Durst está por aqui ainda, só tem dedos no exército dele. Daqui a pouco um dos dois ele vai conseguir bater nele tranquilamente. Está passando o carro do ovo aqui na rua, então se vocês ouvirem, ignora. O carro do ovo é padrão no Brasil inteiro, se na sua rua não passa o carro do ovo, você provavelmente não mora em um lugar muito movimentado, e isso com certeza deve ser ótimo. Eu deixo aí o Sigvald acampado, ainda não vou recrutar nada, eu quero melhorar as coisas, então para isso a gente tem que ganhar bastante crescimento. Agora, a Carcaçona só tem uma cidade, Parravon tem 3, a gente vai para cima de Parravon. Vamos passar o turno mais uma vez. Um monte de ruína para os nossos vassalos ocuparem. A CIDADE NO ANIMA Lembrando que aí na descrição tem o link do Padrekin, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, você pode doar lá até um real, é a quantia mínima, e um real já vai ajudar bastante, né, porque até eu ganhar alguma coisa no YouTube vai demorar bastante e não tá fácil arranjar algum emprego também, então no momento aqui é meu emprego, então aceito qualquer ajuda que vocês puderem me dar. Lembrando que eu vou parar quando eu conseguir o emprego, né, eu vou tentar manter o mesmo ritmo De novo, o Secret Scene? Vai vir o maluquinho aqui agora, o outro É o Egrin Van Horstman, o mais infamoso e o mais perigoso dos colegiais imperiais, conhecido por traidores, foi visto nas partes de Nagarond, quais são seus planos, ninguém realmente sabe, porque é difícil dizer, Horstman pretende trazer as escolas de magia sobre sua corrupção e os magistrados do império para louvar esse senhor, tá, ele não é nosso problema, então não, tá, ele aqui, né, tô nem aí pra você, bicho Epa, vão, eu tô com medo de eu sair daqui e você começar a pegar essas cidades aqui de trás Então acho que eu vou me impressionar de você, só pra evitar que você pegue essas cidades quando eu sair de perto E aí dali eu vou pra Carcassonne, então E aí dali eu vou pra Carcassonne, então Vamo descendo aqui, Arkion Eu já tenho que ficar em marcha antes de andar tudo, eu esqueci Desculpa Põe mais liderança pra você E seu último pontinho vai no que? Skill Dump, né Na dúvida Quer dizer, na falta do que colocar Cadê meu carinha que tava colocando pra cá Já perdi ele de vista Tá aqui, chegando no Durto Conseguiu Põe mais pontos aqui, Mucilão perdeu o exército pra ele? Ou voltou, sei lá Não, tá aqui, o exército inteiro Por favor, alguém ataca ali o Durto logo O Monteforte eu acho que vai ser destruído por essa rebelião de uma esfera O Parravon tá com uma rebelião de orcs Então acho que a gente viu se eles conseguissem ficar vivos um tempo também O Império pegando mais cidades dos meus vassalos Queria saber onde que o Kazrak tá atacando Porque o Império tá de boa aça ali vivo Tá até conseguindo atacar outras facções ao invés de ficar se defendendo com tanta gente em volta Daqui a pouco a gente vai conseguir atacar eles Quando eu destruir essas facções da Bretônia eu vou ali atacar as províncias do Império um pouco Porque os elfos da floresta eles não vão se expandir tão perigosamente quanto essas outras facções Então tudo bem se eles sobreviveram ao mesmo tempo O Mocilon tá pegando mais cidades aí Ao invés de atacar logo o Durto e ficar seguro Posso mandar até o Sig Vou te começar a brigar com as cidades do Império pra mim Quando o exército dele ficar pronto Ok, uma esfera devastada aqui é a cidade que eu falei Vocês pegaram a Kitane, vamos aqui... Opa, não tô em guerra com gargassona ainda? Não seja por isso, eu venho até a beiradinha aqui Declaro guerra no próximo turno já Vou deixar esses orcs brigarem com eles um pouco Ataca de novo aí as unidades do Durto Tá, não conseguiu, tudo bem Subiu de nível Não sei, não Sigvald Já vou melhorar aqui a sua cidade Melhorei de horda pro Arkham disponível Mas... Vamos ver o que eu posso pegar além disso Tá, já posso pegar aqui os cavalos do caos de lanças Ahn... Posso pegar esse aqui pra recrutar feiticeiros Mas o Arkham já tem magia Então eu não quero Hum... Escolhidos eu já tenho Ovo da gargão eu não quero Então acho que o melhor mesmo seria pegar esse aqui dos cavaleiros do caos Que dá renda É... Acho que eu vou ficar com esse aqui Preciso de mais cavaleiros do caos no meu exército Esses guerreiros do caos aqui, guarda do espelho Eu vou tirar eles porque o Sigvald pode manter os no exército de graça Então eu vou deixar aqui um Sigvald E aqui acho que eu vou encrutar agora outro canhão talvez Três... Três canhões... Seria demais? Acho que não né Um canhão nunca é demais Acho que... Acho válido Deve ter três canhões Ou não A gente vai ficar com muita pouca unidade né Vamos pegar mais um desses eu acho Os guardiões aqui do... Ah velho, demora muito pra recrutar esse aí Dois turnos... Estão em conflito Pega dois deles vai Se bem que o Arkham já tem um Então o Sigvald tem que ter o outro Pega o canhão mesmo Melhoria de Horda pra você aqui do acampamento Melhora E aí a gente vai poder recrutar as coisas no nível 4 agora Vou passar o turno uma última vez Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Eu disse que eu ia encerrar passando o turno mais uma vez Mas por algum motivo tem uma facção no último... A última facção, uma facção de Horda Que tá fazendo o jogo crachá E não tá deixando o turno ser concluído Então enquanto eu descubro que tá acontecendo isso Eu vou encerrar assim mesmo Então se você gostou do vídeo deixe seu like em baixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito E vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkham E tchau 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 Tchau